Se você quer emagrecer de maneira eficiente, sugiro que assista esse vídeo até o final, pois hoje vamos falar sobre bebidas calóricas. Você conhece pessoas que querem emagrecer e ficam tomando refrigerantes? Que ficam tomando sucos naturais? Que ficam tomando cerveja? Pois é, é tudo igual. Uma Coca-Cola tem 130 calorias a cada 300 ml. E um suco de laranja também. Se você quer emagrecer substituindo a Coca-Cola por sucos naturais, é bem provável que você não emagreça. É bem provável que você continue como está ou ainda engordar ainda mais. Porque se você trocar os 130 calorias de uma Coca-Cola por 350 calorias de um caldo de cana, você vai engordar ainda mais. As bebidas calóricas, elas engordam muito porque elas são líquidas e têm digestão muito rápido e viram gordura de maneira instantânea. Se você quer emagrecer de maneira saudável, sugiro que elimine ou diminua significativamente todas as calorias que vêm lá das bebidas. Tanto bebidas alcoólicas como refrigerantes e também sucos naturais. Aurelio, mas o que eu vou tomar? Tome água, tome suco de limão, suco de acerola, sucos menos calóricos ou sucos diluídos em água. Você pode inclusive fazer, fazer, água saborizada em casa, picando frutas e colocando numa jarra cheia de gelo. Você também pode fazer um chá sem adição de açúcar e tomar aquele chá gelado delicioso. Agora, se você conhece alguém que quer emagrecer e vive tomando sucos naturais, refrigerantes, sugiro que encaminhe esse vídeo agora mesmo para ajudar essa pessoa. Se você diminuir significativamente a quantidade de bebidas calóricas da tua vida, você pode diminuir em até mil calorias por dia e te ajudar a emagrecer de maneira muito mais rápida. Esse outro vídeo vai te ajudar a emagrecer de maneira saudável. Assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.